Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui, começando mais um vídeo aqui Estamos aqui dando uma caminhada com a Delicada aqui também Tudo bem? Estou aqui estentadinho aqui, dando essa caminhadinha porque tá complicado, né? A barriga tá crescendo cada dia mais Mas neste vídeo aqui, eu venho aqui falar uma coisa pra vocês aqui Dar um conselho pra todos os portugueses aqui em Portugal E os próprios brasileiros também, né? Que moram aqui Vamos incentivar ao turismo local Vou fazer uma pergunta aqui pra todos vocês aqui Você que mora aqui no Algarve Você conhece o norte de Portugal? Você que mora no norte de Portugal, você conhece o Algarve? Ou Lisboa? Você que mora no Alentejo, você conhece o Algarve? Vamos incentivar ao turismo local Por que que eu tô dizendo isso? Ô, figuramento, é maluco? Não é isso A gente tá vendo aí que nessa altura de pandemia, nessa altura de coronavírus, né? O comércio local vai precisar muito A gente não sabe como vai ser o turismo aqui em Portugal Nós não sabemos como vai ser a partir do mês que vem, do outro mês Se os turistas vão vir pra cá Porque a gente sabe que Portugal é movido pelo turismo Então vamos incentivar ao turismo local a você comprar produtos nacionais Olha na etiqueta Fabricado em Portugal Compra produtos nacionais Pra incentivar essas pequenas empresas Porque a gente sabe que a economia de Portugal Não está muito boa E vamos incentivar aí a produtividade local, né? Do país Você que ama o seu país Você que ama Eu tô dizendo até para os próprios brasileiros Tem gente que não conhece o Brasil de norte a sul E conhece a Europa toda Tem pessoas que conhecem todos os países da Europa Aqui os portugueses ou próprias pessoas que moram na Europa Conhece toda a Europa Conhece Inglaterra, França, Espanha Meu, todos os países E não conhece, nunca foram em Braga Nunca foram em Guimarães Onde nasceu Portugal Nunca foram, meu, em cidades que é tão fácil Você pegar um carro aqui e chegar lá Em 5 horas você tá aqui do sul até o norte Em 5 horas você chega E do norte até o sul a mesma coisa Então vamos incentivar o turismo local E vamos incentivar também A compra do produto nacional Para que a economia de Portugal Seja forte cada dia a mais Beleza? Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui A imagem onde a gente tá aqui Olha aqui, se liga Olha a imagem Estamos aqui na Praia dos Pescadores Tenho certeza que muita gente Que mora no norte de Portugal Não conhece Albufeira Vem, ó Uma cidade belíssima Onde que muitas pessoas Pensam que tem que ir pra fora do país Pra poder conhecer coisas belas Onde aqui mesmo Aqui dentro do próprio país Tem muitas coisas belíssimas Beleza? Vou deixar aqui, ó Aqui, ó Onde é que nasceu Portugal aqui Com licença delicada Só um pouquinho, obrigado Aqui, ó Aqui tá a história Um pouquinho de Albufeira Beleza? Vídeo rapidinho pra vocês aí, ó Vamos incentivar o turismo local E vamos incentivar a compra de produtos nacionais Hashtag Compre em Portugal Hashtag Turismo em Portugal Coloca aí embaixo nos comentários Um grande abraço Deus abençoe a todos Dá tchau, delicada Valeu Falou, galera